Olá pessoal, meu nome é Arthur Lopes. Vou falar um pouco sobre o processo e os desastres que eu obtive na predição funcional e na nutrição estrutural da minha proteína. Inicialmente baseado na sequência de aminoácidos que foi disponibilizada, eu utilizei esse programa Blast Uniprot para iniciar as análises e depois os programas, plataformas e bancos de dados para predição funcional e anotação estrutural. Inicialmente eu rodei o Blast na plataforma web do NCBI, anotando aqui os cinco primeiros resultados, isso para o Blast P utilizando os bancos de dados de ANR e seus prós de PDB e para o T Blast N o banco de dados do ANR. O melhor resultado baseado nos parâmetros de cobertura, identidade, similaridade e GAP para o banco de dados do ANR foi a proteína ribulose, um ciclo bifosfato carboxilado oxigenado, cadeia maior, para o organismo isoate e escâmbio. Já para o banco de dados do SUSPROT foi a ribulose fosfato carboxilado também, cadeia maior, já para o organismo isoate e escâmbio. E no PDB a cadeia A da ribulose fosfato carboxilado. E já no T Blast N, na verdade a proteína, a sequência bateu com o genoma completo do cloroplasto de serra caragense. Observando um Blast na plataforma do Uniprot, eu obtive 186 proteínas revisadas e 64 não revisadas. Aqui eu destaquei as quatro primeiras proteínas da categoria de revisadas e observando aqui a proteína para plantanos ocidentais, as informações que obteve na plataforma do Uniprot. Então o nome da proteína ribulose bifosfato carboxilado da cadeia maior, gerado pelo gene RBCL, do organismo isoate e plantanos ocidentais, revisada. A gente pode demonstrar que a função para rubisco, que é também o nome chamado, é a fixação de dióxido de carbono e a fragmentação oxidativa da pentose no processo de fotorrespiração. É legal aqui que ele destaca o cofator relacionado a essa proteína, que é o cofator do magnésio e também o sítio de ligação ao metal aqui do magnésio. Os nomes e a taxonomia e a aloxicação subcelular no cloroplastico. E entrando no banco de dados e plataformas para poder fazer a predição funcional, eu comecei utilizando o COG, que é uma plataforma que nos dá as categorias funcionais das proteínas. Então aqui a ribulose bifosfato entrou na categoria G, que está relacionada ao transporte e metabolismo de carboidratos. E para o Metasite, que foi outra plataforma, eu utilizei a proteína ribulose bifosfato baseada no organismo da Arabidops italiana, já que não encontrei nenhum dos outros visto no Uniprot e no Blast. Mas como a Arabidops italiana é um organismo modelo de planta, eu achei interessante utilizar ela como base. Olhando aqui para as plataformas, para as vias metabólicas aqui do ciclo de Calvin e da fotorrespiração. E já rodando o COG, a gente tem como resultado a representação das vias metabólicas, incluindo informações genéticas e bioquímicas dessa interação. Destacada aqui a proteína, a ribulose bifosfato, e a gente vê aqui a interação dela com o dióxido de carbono atmosférico. Isso aqui nos passos iniciais do ciclo de Calvin. Essa via também foi baseada em Arabidops italiana, via de fixação do carbono de organismo de fotosintetizantes. Olhando para as informações de domínios funcionais da proteínas no Smart, não obtive resultados satisfatórios para esses domínios, assim como na plataforma do SignalPi também não obtive resultados satisfatórios, tendo aqui uma probabilidade muito baixa de haver qualquer padrão conhecido de peptide sinal. O PSORT também não foi preciso determinar com precisão a localização celular, por meio das predições que ele dá. Ficou muito distribuído entre a localização de cloroplasto, núcleo e mitocôndria, então difícil de determinar por meio dessa predição. Mas como a gente sabe que é uma Rubisco até aqui, sabemos que a localização dela é no cloroplasto. Rodando o string para a gente ter essas interações das proteínas relacionadas, a gente vê que a interação da ribulose da Rubisco é com outras proteínas também localizadas no cloroplasto celular e que pertence a via de processos fotossintéticos. E aí, já para a gente fazer a anotação estrutural, começando pelo PsyPred, que nos dá a predição das estruturas secundárias, baseado na sequência e na interação entre os aminoácidos. Como resultado aqui, obtive a predição de estruturas de alfa hélices de folhas betas e também de estruturas de interação da membrana. Já nessa representação aqui ao lado, a gente pode ver a confiança e a qualidade da predição, pelo tamanho da representação aqui das barrinhas e a coloração aqui que nos indica uma maior confiança. Utilizei o SUS model para fazer a modelagem estrutural dessa proteína baseada em a deumologia e obtive como resultado apenas um modelo que tem uma qualidade boa, olhando para os parâmetros aqui de identidade, que foi de 93%, cobertura quase 100% e pelo valor de GMQE, que nos diz a relação de cobertura, que está aqui próxima de 1, que é bom, e também do Qmin, que está aqui próximo do valor de menos 0.4, que também aqui é favorável. A termos de comparação desses métodos de construção de modelos tridimensionais, também fiz a construção na plataforma na plataforma Boonline, obtivendo aqui uma qualidade para o modelo de muito alta. Essa essa predição foi baseada no template do organismo oriza sativa, que é o arroz, a planta de arroz, que também é um organismo ou modelo bem utilizado. E para fazer a validação desses modelos tridimensionais, eu utilizei inicialmente o PiMol para fazer o alinhamento dos moldes gerados, tanto no SUSModels como no Moonline com os template e fazer o cálculo do RMSD, que é a medida de média da distância entre os átomos. Isso a partir do alinhamento dessas estruturas, então a distância entre os átomos do template para o modelo. SysModels, calculando o RMSD de 0.118 angstrom para o modelo do SysModels e de 0.190 angstrom para o modelo do Moonline. Utilizando o CAT, obtive o resultado de 250 METs para domínios e de 13 METs para famílias. Todas essas 13 famílias são de diferentes organismos, mais da ribulose bifosfato carboxilase, que nos dá uma família funcional também do mesmo nome, ribulose bifosfato. Já para o Moonline, não obteve resultados para a pesquisa a pesquisa contra o banco de dados do CAT. Eu utilizei o ProCheck dentro da plataforma do Sales para poder gerar o gráfico de Ramachandre, que a gente pode ver aqui uma porcentagem de 93.9% dos aminoácidos dentro de regiões favoráveis, regiões vermelhas, e apenas 0.3% em regiões totalmente desfavoráveis. Já para o modelo do Moonline, foi 95.1% em regiões favoráveis e 0.5% em regiões totalmente desfavoráveis. Já na plataforma do Fastscope e do Scope, para o modelo também, comparação entre o modelo do Sysmoda e do Moonline, obtive duas categorias de superfamílias, sempre relacionadas a rubisco, seja do domínio terminal ou do domínio menor. E o Interpro, que fez a integração dos dados, da maioria desses bancos de dados, também a gente vê a corroboração dentro da família da rubisco e domínio rubisco. Olhando para os termos Gol, a gente vê aqui o processo biológico na fixação de carbono e a função molecular na atividade da ribulose bifosfato e na ligação ao índio do magnésio. Em resumo, a proteína é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Organismo, eu não determinei um organismo específico para todas as análises, já que essa proteína é conservada em muitos organismos fotossintetizantes, tanto em plantas quanto em algas. E eu utilizei, tentei buscar, utilizar plantas modelos. Família, está dentro da família da ribulose bifosfato carboxilase oxigenase. E um domínio interessante é para a ligação do cofator de magnésio. A função da ribulose 1,5-bifosfato carboxilase é catalisar o evento primário da fixação de dióxido de carbono, bem como a fragmentação oxidativa do substrato pentose no processo de fotorrespiração. Ambas essas reações ocorrem simultaneamente e competem pelo mesmo sítio ativo da proteína. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. 3 5 5 5 Obrigado.